Bem bem, temos aqui a fruta nova, parece que se chama feijoa, e para dizer a verdade é excelente, excelente, em todos os aspectos, e depois tem um sabor absolutamente tónico, isto é, não tem um sabor, tem três, no mínimo, e depois tem qualquer coisa de medicinal, qualquer coisa de medicinal, não sei a sensação que estou, se eu dar o médio, faz bem, não sei o que é, faz bem aos ossos, lavadeira, eventualmente faz bem à fome, faz bem aos ossos, lavadeira, o que é diferente, não há dúvida, que nos surpreendeu, Este ano, as surpresas mais evidentes, foi isto, surgiu inesperadamente, e a gente tem descoberto que as flores de papel tinham cheiro, E um cheiro muito agradável, que é extraordinário, toda a vida cheirei disso, e nunca vi nada, Cheirinho de melo, Cá temos aqui, a polpa, E aqui, agora é a nossa sobremesa, estamos, dois dias de novembro, temos os maracujais da nossa casa, plantãos, morangos, da nossa casa, caseiros, Arrumar, está excelente, estas lixias, também da casa, e o feijão, e arrumar, espetacular, vamos, mordê-las, Mordê-las, Tchau, tchau.